Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre IP flutuante ou Floating IP, certo? Se você está curtindo essa série, like, comentário, compartilhe nas redes sociais, você já sabe o processo para ajudar o canal a crescer e ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas aí, de poder espalhar esse conteúdo do OpenStack, que é um pouco difícil de encontrar, beleza? Foi um pouco difícil de montar esse laboratório em específico, porque o IP flutuante, ele é algo que você utiliza uma infraestrutura mais complexa, uma infraestrutura escalável, agora simular isso em uma VM já é um pouco mais difícil, mas conseguimos aqui uma forma de pelo menos tentar mostrar esse processo. Deixa eu tentar explicar para você de uma forma um pouco mais fácil. O maior uso do IP flutuante que eu vejo nas infraestruturas é justamente você fazer um failover, que é você ter dois servidores, imagina, e você tem um IP de acesso. Então esse IP de acesso está redirecionando para o servidor 1. Se esse servidor 1, por algum motivo ele cai, ele envia um sinal para esse cara, ou esse cara faz uma verificação, enfim, e ele sabe que o servidor 1 caiu. Então ele puxa esse IP flutuante para ele, ou seja, ele recebe as requisições agora e não o servidor 1 que caiu. Então você consegue pegar esse endereço IP e direcionar e jogar ele para onde você quiser. Por isso que ele chama de flutuante, porque é um IP que você pode jogar para diversos recursos diferentes. Quero jogar para o servidor 1, quero jogar para o servidor 2, você escolhe o que você vai fazer com ele. Então essa é a grande vantagem. No nosso caso aqui eu tentei simular mais ou menos o que seria isso. Então se você olhar aqui na minha tela, eu tenho duas máquinas virtuais, tem aquela do Debian que a gente subiu e ele tem o IP interno, que é o private. Então se eu pegar aqui do meu lugar, essa VM, eu não consigo justamente porque ela está em uma private network, ela está em uma rede privada. Então eu estou um cara externo tentando acessar isso aqui, não faz sentido, eu preciso de um ponto de acesso aqui no meio. Esse ponto de acesso vai ser o meu IP flutuante. Como que eu faço isso pelo OpenStack? Se você der uma olhada aqui em Networks, é interessante você dar uma olhada nisso antes, a gente tem a rede pública que ela foi criada ao longo do processo, que é essa aqui, Public. Então ao longo da instalação do DevStack. E você deve ter mudado esses parâmetros, ele deve estar diferente do meu, porque ele tem justamente o IP da nossa rede, da rede que você está em casa, que é 192.168.00.24. Essa é minha rede de casa, sua pode ser diferente. Então no meu caso, o que eu fiz aqui? Eu falei que a Public Network ela pode alocar IP a partir do 2, 2, 4, mais 5 bits na frente, que vai dar aí uns 22, 20, alguma coisa, endereço IPs disponíveis, que eu posso alocar para IPs flutuantes. Então se eu for aqui em Floating IP, Perdão Se eu for em Floating IP E alocar um IP Eu consigo pegar só do IP público E eu consigo pegar aqui 50 Que é a minha cota Então eu posso alocar um IP qualquer Se eu der um Allocate, ele pega daquele barra 27 Aloca um IP, no caso aqui o 231 E beleza, agora eu posso usar isso aqui Para alguma coisa Eu posso, por exemplo, dar uma associate e colocar em alguma VM Então eu posso selecionar aqui Aonde eu quero colocar ele Se você não Aparecer nenhuma opção aqui de Port Possivelmente A sua rede, ela não tem Uma rota para chegar na rede pública O que eu estou falando disso? Na aula de Neutron Eu mostrei o seguinte, que a sua rede Privada Que está aqui Essa rede aqui, ela tem que ter Um acesso para a rede pública, ela tem que ter Um roteador aqui no meio, isso aqui a gente fez tudo na aula Sobre Neutron, então aqui a gente tem Na nossa rede privada, você pode ver que ela tem Uma areazinha em amarelo E agora, para que eu consiga acessar Para que eu consiga acessar externamente Eu preciso de um IP público que vai estar aqui E ele vai direcionar para a VM que está aqui dentro Isso vai ser feito ali por NAT Enfim, toda a lógica que o OpenStack cria para nós Eu só preciso alocar esse endereço IP Então se você olhar aqui em compute, em instances Você não tem esse endereço IP assainado A gente só alocou em IP flutuante Então eu preciso colocar ele em uma VM Eu posso simplesmente vir aqui, associate E colocar lá no meu cyrus, por exemplo Eu dou um associate O status aqui depois ele muda para up E quando você for aqui na instância Ele vai ter um outro IP assainado Então você tem acesso por esse IP aqui também O mesmo pode ser feito por aqui Se eu for aqui nessa opção e dar um associate floating IP Você não tem o IP ainda alocado Então você precisa clicar aqui nesse botão Para alocar um IP flutuante Depois de alocar você seleciona aqui a sua máquina Dá um associate e ele vai colocar um novo endereço aqui Em IP address E aí por esse IP aqui eu teria acesso agora à máquina Então se eu pegar esse endereço IP e pingar ele Ainda não tem acesso Porque agora eu consigo pelo menos chegar nesse endereço IP Mas eu estou no security group que não permite pacotes ICMP Que é o ping Então teoricamente se eu habilitar isso Ele vai começar a pingar Então por exemplo, vou deixar rodando aqui Vou voltar aqui Se eu for aqui em security groups Na verdade eu primeiro preciso ver em qual security group Que esse cara está dentro Então se eu for aqui no cyrus Aliás o Debian Vamos aqui no Debian Security group ele está no 4FSG Então se eu for aqui em network security group Eu pego o 4FSG Vou editar as regras dele Aqui ele ainda não está pingando O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova regra E vou falar que eu quero Permitir o tráfego ICMP de qualquer IP Dou um ADD Teoricamente ele começa a pingar Então agora já começou a responder as requisições ICMP Então agora eu tenho um IP flutuante Que me permite chegar na rede interna Mas eu tinha uma regra que não permitia tráfego ICMP Então agora eu não consigo Agora eu consigo porque eu criei uma exceção Se eu deletar a regra de ICMP Ele para de pingar Justamente porque ele bate nesse firewall Que é o security group E ele não deixa passar as requests O mesmo tem que ser feito Se você quer acessar via SSH Então por exemplo Se eu vir aqui O usuário padrão da imagem do Debian É o Debian Então se eu fizer o seguinte SSH Debian Arroba E aí eu coloco esse cara Vou colocar em tela cheia aqui Que fica melhor de ver Vou colocar até o menos ver aqui O que ele fala para mim? Estou tentando conectar Mas estou batendo em alguma coisa Que não estou conseguindo Ele meio que trava E depois ele vai dar um timeout para mim Para que eu consiga conectar Obviamente Eu preciso colocar uma regra aqui E uma regra de SSH Permitir o tráfego SSH Adicionei uma regra Se eu iniciar novamente Agora ele tenta Só que ele fala aqui Que ele verificou o host Provavelmente porque eu tenho Algum host já Para esse Esse Remover o arquivo de non-hosts aqui E vou mandar conectar de novo Quero conectar E está aí Estou dentro da VM agora Acessando o VSSH A VM que eu criei lá Pelo OpenStack Se eu der um IPA Pode ver que ele criou somente Uma interface de rede Essa interface de rede Ela tem o IP interno 10.9.7.252 Que é o mesmo IP Que foi alocado Aqui 252 Isso se deve ao fato De que o IP flutuante Não vai ser anexado A placa de rede desse cara Ele é meio que Cria uma rota Que vai responder Nessa mesma placa de rede Então eu conecto o endereço IP Esse endereço IP Redireciona para essa placa de rede Por dentro da rede privada Então essa é a grande vantagem De ter um Floating IP E claro O mesmo pode ser feito Pela linha de comando Vamos fazer aqui para o Cyrus Como exemplo Vou tirar esse IP daqui E já vou Mandar ele para o espaço E a gente vai ver Como é que vai funcionar isso aqui Beleza? Então tá Agora eu vou dar um OpenStack Floating IP Menos H Mesmo esquema Create Tá ali Create Menos H Opa Então aqui Eu só preciso falar Qual o network Que eu vou estar utilizando Para alocar esse endereço IP No meu caso É a public A IP Create Public Ele vai alocar o endereço IP Para mim Então aqui o IP alocado Foi o 2 4 3 Então se eu pegar aqui Um OpenStack Floating IP List Ele vai listar Quais IPs que eu tenho No meu caso Eu tenho O 245 Que já está assainado E esses dois aqui Não estão Assainados ainda Então eu preciso pegar Esse IP 143 E colocar Em um servidor Então se eu der OpenStack Server List Eu consigo ver Os servidores Que estão rodando Nesse caso Eu quero colocar No 4F Traço Cyrus Então eu posso usar Aqui uma opção OpenStack Server Menos H Você vai ver Todas as opções E tem uma opção aqui Que é ADD Floating IP Então OpenStack Server ADD Floating IP Menos H Vamos ver as opções Que tem Barbada Só colocar aqui Nessa ordem O servidor E qual IP Que eu estou adicionando A ele Então vamos dar Uma monitorada aqui Floating IP ADD Floating IP Servidor vai ser O 4F Cyrus E o endereço IP É o mesmo Que eu criei aqui em cima Que é o 243 Certo? Então está rodando Se eu atualizar aqui Ele deve aparecer O IP aqui embaixo Show de bola Se eu pegar agora E tentar acessar Esse cara SH Cyrus Arroba Esse endereço Consigo chegar E já estou conectado Tá? Isso porque Ele também deve estar No mesmo Security Group Que está permitindo Tráfego Esse SH Vamos ver aqui É Está no 4FSG Se eu vir aqui No Security Group E Tirar A regra do SH Veja o que acontece Ele fica em Hang Tentando chegar E ele para No Security Group Security Group Não deixa ele passar Aí é só adicionar Uma nova regra aqui Adiciona uma regra do SH E tenta conectar De novo E boom Você está dentro Da VM do Cyrus Com IP 8.5 Vamos fazer Essa última Confirmação aqui Show de bola 1.8.5 Fechou pessoal? Então se você curtiu Se esse conteúdo Te ajudou Deu para clarificar Um pouco O que é um IP flutuante Como que ele pode ajudar Deixe seu like Deixe seu comentário Comente alguma sugestão De vídeo E compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Um grande abraço Tchau